Amós 3, versículo 7 Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas Em algumas versões vai falar assim Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus amigos, os profetas Sabe meus amigos, o princípio de qualquer pessoa que decide ser um servo de Deus Inicia na amizade Nós precisamos ser amigos de Deus E ser amigo é compartilhar dos desejos, é ouvir É saber o que se passa no coração de Deus É ser um amigo próximo e íntimo E sabe todas as vezes que eu penso a respeito disso eu me lembro de Abraão Jesus tinha descido Para almoçar com Abraão Ele e mais dois anjos E sabe Em determinado momento Jesus se levanta Ele envia os dois anjos em direção a Sodoma e Gomorra E ele não tinha falado nada para Abraão o que aconteceria E aí ele começa a caminhar em direção a Sodoma E aí ele para E diz Porventura Eu esconderia algo do meu servo Abraão Uau Porventura Eu esconderia algo do meu servo Abraão Meus amigos Aquilo que Deus deseja fazer Ele não faz com as mãos encobertas para a gente não ver Deus é como um pai Que vai orar no quarto E deixa a porta do quarto aberta Para que o filho passe e veja o que ele está fazendo Tudo na nossa vida precisa começar A partir desse lugar Onde Deus tem um desejo no seu coração E Deus deseja compartilhar conosco desse desejo Agora O ápice dessa história é Deus ele Existe uma coisa chamada propósito eterno E propósito eterno é Aquilo que Deus determinou Segundo a sua própria vontade De como deveria ser todas as coisas É o que Deus estabeleceu Sendo mais claro Nós estamos Caminhando para a conclusão Desse propósito eterno É onde Deus vai Por fim A toda iniquidade A todo pecado O relacionamento do homem Vai voltar a ser como era no Éden Todas as coisas vão ser Estabelecidas debaixo do governo de Deus E o propósito eterno é o É a definição Do que a gente chama Do que tem dentro do coração de Deus Então Deus possui uma vontade E meus amigos Deus ele Traçou um plano Para o cumprimento Para o cumprimento dessa vontade E nesses últimos anos Uma coisa muito preciosa Que eu estou aprendendo É que Eu não merecia nem sequer ser salvo Mas Jesus não só me salvou Jesus não só Me tornou filho Como ele diz assim Eric O meu sangue Ele te purificou do pecado Ele te tornou filho Mas olha Eu tenho um plano E eu quero que você faça parte dele E meus amigos Isso não é um convite para mim Porque eu estou em cima de uma plataforma Falando e você está aí sentado Esse é um convite a todos nós Existe um convite Meu amigo A salvação não é o fim de todas as coisas Mas é o ponto de partida Incrível você Você compreendeu Que você foi salvo Mas existe um trabalho A ser feito E eu vou te contar algo Cara Esse plano de Deus Não é igual ao meu plano Esse plano de Deus Não é igual O plano do An Ou o plano da Cornerstone Não é igual O plano da Pérola Do Farley Do Aleve Do As Boas Ou seja lá Quem você tem como referência Sabe por quê? Porque em algum momento O meu plano pode dar errado Em algum momento O plano da Cornerstone Pode dar errado Em algum momento O plano do An Pode dar errado Mas o plano de Deus Nunca O plano de Deus Nunca vai dar errado E meus amigos Nós trabalhamos Por muitas coisas Nós gastamos A nossa vida Em muitas coisas Mas deixa eu te falar Em algum momento Aquilo que você pode Estar gastando A sua vida agora Pode dar errado Então esse convite De Deus É um convite Para que você trabalhe Por algo Superior Por algo que O pecado Não pode corromper Por algo que A nossa vontade Não pode corromper Sabe por quê? Talvez Você fique chocado agora Mas Deus Não precisa de você Deus Não precisa de mim Deus não precisa de você Mas Deus Desejou Nos ter em seu plano Não existe nada Mais precioso Do que participar De um plano Que nós não Merecíamos estar Meus amigos Nós não Merecíamos estar Nas bodas Do cordeiro Nós não Merecíamos Nós não Merecíamos fechar Os nossos olhos Nos apresentar Diante de Deus Sem ser consumido Pela ira de Deus Nós não Merecíamos isso Mas Deus Fez algo Superior Algo mais Profundo Do que a gente Podia imaginar Podia imaginar E Deus chama Nós Pecadores Pessoas que Antes eram Destinadas A ira Deus chama Nós De amigos Meus amigos Deus Deus me chama De amigo Isso não Está condicionado A se eu peco Ou não Mais Isso não Está condicionado A se eu faço Ou não O que eu tenho Que fazer Deus Continua Me chamando De amigo O Vitor Mencionou Um versículo Ontem Que é um dos Versículos Que tem Direcionado A nossa A nossa vida Em comunidade Lá em São Paulo Nós cantamos Isso em toda Sala de oração Que é Se os seus olhos Percorrem a terra Procurando Um lugar Eis-nos aqui Se os seus olhos Percorrem toda a terra Procurando alguém Eis-nos aqui Meus amigos Sabe A gente Quando a gente Pensa em obra A gente Pensa em pessoas Preparadas A gente Pensa em heróis A gente Pensa em pessoas Prontas Pessoas Incríveis Mas Deus Ele busca Pessoas Quebradas Deus Ele busca Pessoas Com o coração Quebrantado Porque Essa é a ética Do reino de Deus A ética Do reino de Deus É o seguinte Se você Quer ser o primeiro Seja o último Se você Quer ser servido Sirva a todos A ética Do reino De Deus É Sejam Pobres De espírito E quando Deus Olha Para essas Pessoas Que talvez A gente Considere Pessoas Ruins E pessoas Despreparadas Sabe Como Deus Chama Essas Pessoas Bem-aventuradas Felizes Bem-aventuradas Feche seus olhos Para mais um Momento Eu sinto Que Jesus Ele quer Fazer Algo Aqui Nós não Terminamos O momento Da palavra Ainda Mas Eu não Quero atrapalhar Aquilo que Jesus Está fazendo Meus amigos A sensação Que eu tenho É que talvez De 2020 Para cá Nós temos Passado Por um Período Meio Tenebroso A respeito De Pessoas Que tem Se levantado Para instruir A nossa Nação É como Se Houve Pessoas Que estão Replicando Há muito Tempo As coisas Que deram Certo No passado Pessoas Que estão Se auto Levantando E usando A igreja Por causa De fama Ou dinheiro Ou os dois Mas sabe Deus Deus Quer levantar Pessoas Que estão Vendo Algo Deus Quer levantar Pessoas Que Se importam Mais Em Posicionar Os seus Ouvidos A Deus Do que Dar um passo Sem ouvir A palavra De Deus Esse Esse é o tipo De pessoa Do fim Esse é o tipo De pessoa Que Jesus Quer levantar Nessa estação Deus tem Ministrado Muito Através Do livro De Abacuque Eu queria Que você Abrisse Comigo Abacuque 2 Abacuque 2 Vamos ler Desde o Versículo 1 Mas Antes da gente Ler Eu queria Só Só te dar Um panorama Do que aconteceu No capítulo Anterior Você pode Ler Depois Em Abacuque 1 Abacuque Ele está Orando A Deus E Praticamente Ele está Cuspindo Insatisfação A Deus Abacuque Está revoltado Com a situação Da nação Revoltado Com o que Estava acontecendo Com os seus Irmãos Com a situação Do povo De Deus E ele Começa A levar Essas queixas Para Deus E Em Abacuque 2 É basicamente Deus dando Uma resolução Para isso E eu quero Que você preste Bem atenção Porque existem Coisas muito Preciosas Nesses 3 Sei lá 3 ou 4 Primeiros Versículos Aqui do capítulo 2 Olha o que diz Versículo 1 Sobre A minha guarda Estarei Uau Sobre a fortaleza Eu me apresentarei E vigiarei Para Ver O que fala Comigo E o que eu Responderei Quando eu for Arguido Ou chamado O que Ele está Dizendo aqui Eu vou Permanecer Na torre De vigia Eu vou Permanecer Como um Sentinela E o que Era um Sentinela Um sentinela Era alguém Que ficava Num lugar Alto Olhando Para fora Do castelo Para ver Se Se aproximava Algum inimigo Para avisar As pessoas Que estavam Dentro do castelo Para se prepararem Para uma guerra Mas Um vigia E um sentinela Também É relacionado Nas escrituras Alguém Alguém Que permanece Diante Da presença Do Senhor Alguém Que permanece Em oração Diante Do Senhor Então Possivelmente A maioria das vezes Que você lê A palavra Sentinela Ou vigia Está atrelada Ao lugar De oração Então Nesse primeiro Versículo O que Abacuque Está falando Eu estarei No meu lugar De oração E eu estarei Lá no meu lugar De oração Olhando E aguardando Para ver Aquele que fala Comigo Até que eu Seja Respondido Uau E no versículo 2 Diz assim Então O Senhor Me respondeu Uau Escreva A visão E torna Bem legível Sobre as tábuas Para que possa Ler Até quem Passa Correndo Vamos lá Meus amigos O que Que está Acontecendo Aqui Lembra Do que Eu falei No capítulo 1 Abacuque Está falando Um monte De coisa Que estava Acontecendo Com ele E a resposta De Deus A Abacuque É Olhe Veja Visão E não Simplesmente Para ter A visão Mas ele Diz assim Escreve Essa visão Sobre tábuas Mas de uma Forma Bem legível Torna Essa visão Legível Para que Até aquele Que passa Correndo Ele consiga Compreender Aquilo Que o Senhor Está Fazendo Meus amigos Nós Precisamos Voltar A tornar Legível Para o povo Aquilo Que Deus Está Fazendo Nós Precisamos Que Dos mais Novos Aos mais Velhos Eles Compreendam O que Deus Está Fazendo Esse É o Serviço De um Sentinela Esse É o Serviço De um Profeta Esse É o Serviço De um Homem Uma Mulher Que foi Levantado Por Deus Tornar Legível Aquilo Que Deus Está Fazendo Então Meu amigo O Primeiro Passo É Ver Lembra Que eu Falei Toda Obra E missão Começa No lugar De Contemplação Então O primeiro Passo É Ver Mas Você Não pode Ficar lá Apenas Olhando Sem fazer Nada Porque O que Deus Está Dizendo É Agora Isso Aqui Que você Está Vendo Torna Legível Para Todos Que passam Correndo Então Meu amigo Talvez Você Esteja Aqui Na igreja Desde Do Começo Ou Talvez Você É Crente Há Mais De Dez Anos Você Diz Que está Vendo Algo Em Deus E Se Você Está Vendo Algo Em Deus Amém Mas Você Precisa Tornar Legível Você Precisa Que As Pessoas Que Estão Ao Se Redor Compreendam Aquilo Que Deus Deseja Fazer A palavra De Deus Vai Dizer Que Aonde Há Falta De Profecia Ou Aonde Há Falta De Visão Profética O Povo Se Corrompe E Meus Amigos Quando Nós Olhamos Para Nossa Nação Do Jeito Que Ela Está Agora Onde Muitas Pessoas Estão Se Levantando Em Seu Próprio Nome E Em Busca Do Seu Próprio Favor Nós Precisamos De Visão Profética Nós Precisamos De Alguém Que Se Levante Falando Assim Eu Vi Deus Está Fazendo Algo Novo Nós Precisamos Seguir Isso Sabe Eu Sou Novo Mas Eu Eu Me Lembro De 2016 2013 Quando De fato Existia Algo Muito Fresco Rolando Na Nossa Nação Era Fresco Num Nível De As Pessoas Mudarem De Estado Como Se Não Fosse Nada Deixasse Coisas Para Trás De Uma Forma Tão Fácil Porque Elas Tinham Visto Algo Em Deus Pessoas Que Não Estavam Preocupadas Com O Que Iria Acontecer No Amanhã Porque Elas Tinham Visto Algo Pessoas Que Estavam Com Seus Olhos Fixos Naquilo Que Deus Estava Fazendo E Elas Começavam A Se Mover E Sabe Eu Estou Estou Saudade Disso Eu Estou Com Saudade De Pessoas Que São Desesperadas Pela Presença De Deus A Ponto De De Deixar Tudo A Ponto De Não Se Preocupar E Não Ligar Para A Opinião Das Pessoas Isso Não É Um Ato De Rebeldia Meus Amigos Porque Se Deus Está Fazendo Vai Ficar Claro Em E Você Não Precisa Ter Medo De Esperar Eu Estou Esperando Isso A Deus Me Enviar Para América Há Sete Anos Oito Anos Posso Aguardar Quanto Tempo Necessário Nós Precisamos Aguardar No Senhor E Ver O Que Ele Está Fazendo Nós Precisamos Parar De Ter Medo Medo De Se Envolver Em Coisas Que São Um Risco Para Nós Um Risco Para Nossa Estabilidade Um Risco Para Nossa Comodidade Vamos lá Vamos lá Então Primeira coisa Que eu falei É Nós Precisamos Ver Segundo Ponto Foi Nós Precisamos Tornar Legível Aquilo Que Nós Estamos Vendo Vamos Fechar Os Nossos Olhos Para Mais Um Momento Nós Não Temos Prece O Farley Não Tem Pressa Então Eu Também Não Tenho Deus Eu Eu Oro Para Que O Senhor Abra Os Nossos Olhos Agora Mesmo Abra Os Nossos Olhos Agora Mesmo Deus Toque Os Nossos Olhos Nós Queremos Te Ver Nós Queremos Contemplar A Beleza Que Existe No Senhor Nós Queremos Contemplar A Beleza Do Seu Plano Nós Queremos Contemplar A Sua Formosura O Que É Que Fez Davi Pedir Para Habitar Na Sua Presença Todos 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 Os Dias Qual Foi A Visão Que Causou Aflição Em Davi Meu irmão Se você pode Abre a sua Bíblia Comigo Daniel 9 Em 2020 Jesus Ele Logo Logo Depois Que a Gente Lançou A Equibalo Jesus Ele Resolveu Me Me Segurar Ele Resolveu Me Fazer Parar Eu Nem Tinha Começado Direito Mas Na verdade Eu acho Que eu Nem Comecei Direito Ainda Mas Jesus Ele Simplesmente Resolveu Me Parar E Eu Lembro Que Jesus Ele Me Falou Muito Claro De Que Naquele Ano Era O Ano Que Eu Precisava Me Aprofundar Em Algumas Coisas Específicas E Naquele Ano Foi O Ano Que Eu Dediquei O Ano Inteiro A Estudar Sobre O Movimento De Oração Global Profecia Tabernáculo De Davi Tudo Que Inclui Sala De Oração Porque Até Aquele Ano Eu Não Tinha Entendido Que Sala De Oração Era O Negócio Era O Negócio Da Minha Família E Por Mais Que Eu Tenha Sido Gerado Dentro Da Sala De Oração Eu Ainda Não Não Tinha Pegado A Revelação Da Coisa Mesmo Sabe E Naquele Ano Eu Compreendi Em Deus Que Era Aquilo Que Eu Ia Fazer Para O Resto Da Vida Eu Não Ia Viajar O Resto Da Minha Vida Eu Não Ia Ficar Vivendo Lançando CD Lançando Live E Música Para Lá E Para Cá Mas O negócio Da Minha Família Era Casa De Oração No No momento Que Eu Achei Que Eu Mais Ia Sair Jesus Fou Assim Não Volta Aqui E E Eu Vou Te Mostrar Aqui Aquilo Que Eu Tenho Preparado Para Você Não Tem A Ver Com Ir Mas Tem A Com Permanecer Aqui Nesse Lugar E Em 2020 Eu Gastei Muito Tempo No Livro De Daniel Especificamente No Capítulo 9 De Daniel O Que Está Acontecendo Aqui Para A gente Não Ler Tudo Que Senão Vai Demorar Mal Tempão Deixa eu ver Quanto tempo Tem Daniel 9 O que Está Acontecendo Daniel Ele Está Na Babilônia Preso Como Escravo Quer dizer O povo Está Preso Como Escravo Praticamente Eles Não Estão Mais Na Terra O Templo Já Era Já Não Tinha Mais Nada E Daniel 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 Ele Ele Era Um Homem Sábio E Sabe O que Daniel Estava Fazendo Nesse Capítulo Ele Estava Lá Se Dobrando Diante Das Escrituras E Ele Ele Se Depara Com O Livro De Jeremias E Ele Começa A Ler As Profecias De Jeremias E Ele Se Depara Com Uma Profecia De Jeremias Que Estava Dizendo Assim Que O Tempo Para O Fim Do Cativeiro Babilônico Seria De 70 Anos E Meus Amigos Sabe O que Daniel Faz Depois Que Ele Descobre Isso Galera Falta Só 70 Anos Mais Uma Geração A gente Vai Zarpar Da Aqui Não Ele Não Falou Para Ninguém Ele Não Postou Essa Nova Revelação No Instagram Dele Ele Não Postou Essa Nova Revelação No Twitter Ele Não Gravou Um Vídeo E Colocou No Youtube Para Falar Sobre Isso A Única Coisa Que Daniel Fez Foi Orar Jejuar Uau É muito Forte Olha o que Ele fala Em Daniel 9 3 E Eu Vamos ler De um Aqui No Primeiro No Ano Primeiro De Dário Filho De Açoeiro Das Nações Dos Medos O Qual Foi Constituído Rei Sobre O Reino Dos Caldeus No Ano Primeiro Do Seu Reinado Eu Daniel Entendi Pelo Livro Que O Número De Anos De Que Falou O Senhor Ao Profeta Jeremias Em Que Havia De Acabar A Assolação Jerusalém Era 70 Anos Guarda Isso Aí 70 Anos Olha Versículo 3 E E E Eu Dirigio Meu Rosto Ao Senhor Uau Para Buscar Com Oração E Rogos E Jejum E Pano De Saco E Cinza E Aí No Versículo 4 Daniel Começa A Falar Da Oração Dele E Basicamente A Oração Dele Envolvia Deus Perdoar Os Pecados Dele Mesmo Deus Perdoar Os Pecados Do Povo E Deus Restaurar A Cidade De Jerusalém A Oração Dele É Pautada Nisso Daqui Então Daniel Ele Tinha Compreendido Algo Profundo Uma Revelação E O Posicionamento Dele Foi Ver Ele Se Voltou Para o Lugar Da Contemplação O Lugar Da Oração Ele Foi Mais Sundo Ele Começou A Jejuar E Fazer Um Jejum Muito Profundo Com Lamentações E Súplicas E Cara A partir do Versículo 21 A gente já valeu isso De repente No meio Da oração De Daniel O anjo Gabriel Aparece Acho que vocês não entenderam No meio Da oração De Daniel Simplesmente Aparece O anjo Gabriel E sabe O anjo Gabriel Diz Ele Para A oração De Daniel E ele Fala Assim Daniel Eu Vim Porque No momento Em que você Começou a orar Surgiu um decreto Uau No momento Da sua Oração Surgiu Um decreto E eu Vim Porque você É um homem Muito Amado Meu Deus E sabe Gabriel Ele é um anjo E a palavra Anjo Significa Mensageiro E Gabriel Veio Trazer Uma Mensagem A Daniel E presta Atenção No que Acontece Aqui No versículo 21 Estando eu Digo Ainda falando Na oração O varão Gabriel Que eu tinha visto Na minha visão A princípio Veio voando Rapidamente E tocou-me Na hora do sacrifício Da tarde Versículo 22 Presta atenção Nisso aqui E me instruiu E falou comigo E disse Daniel Agora eu saí Para fazer você Entender o sentido Ou seja O que Gabriel Está falando aqui Daniel Eu vim fazer você Compreender O motivo Diz que você Está orando Você está orando A respeito De 70 anos Para que chegue Eu vim Esses 70 anos Da assolação Sobre Jerusalém Mas eu vim Fazer você Entender algo Mais profundo Aí presta Atenção Nisso aqui Versículo 23 No princípio Das suas súplicas Saiu uma ordem E eu vim Para te declarar Porque você Você é muito amado Olha isso aqui Toma pois Vem o sentido Na palavra E entende A visão Uau Uau Então o anjo Gabriel Estava chamando Daniel Para uma visão Mais profunda Lembra Daniel estava orando Por 70 anos Pelo fim de 70 anos Do cativeiro Babilônico E aí o Gabriel O Gabriel chama ele Para ver algo Mais profundo Dar uma visão Para ele E essa visão Em Daniel 9 24 Vai falar sobre 70 semanas Que estão determinadas Sobre o seu povo E a sua Santa cidade Para extinguir A transgressão Por fim Ao pecado Espiar 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 a iniquidade Trazer justiça eterna Selar a visão E a profecia E ungir O santo Dos santos Eu não quero Entrar aqui No mérito Do que são As 70 semanas E isso vai ficar Para o outro dia Qualquer coisa Procure o Diego Porque é um assunto Bem extenso Mas procure ele Mas o ponto aqui É que Daniel Lembra que eu falei Que a oração De Daniel Estava pautada Em três coisas O perdão Pelos pecados dele O perdão Pelo pecado do povo E a restauração Da Santa cidade E quando Gabriel Chega para ele E fala assim Eu vou te fazer Entender algo Superior a isso 70 semanas Você estava orando Por 70 anos Mas 70 semanas Estão Estabelecidas Para Por fim Ao pecado Espiar a iniquidade Trazer justiça eterna Selar a visão E a profecia O que que O anjo Gabriel Estava fazendo Ok Você está orando Por algo Que diz a respeito Do que está acontecendo Agora E ok Saiu um decreto Mas existe Mas existe uma sentença Que o Senhor Deu Não só Para Restauração Da cidade Agora Mas para Restauração Plena De toda A humanidade O fim De todo Pecado O fim De toda Iniquidade O selar De todas As visões E as profecias Ele está Dizendo em outras Palavras Para Daniel Daniel Você compreendeu Uma profecia Mas eu estou Fazendo você Compreender O dia Que eu vou Colocar Eu vou Cumprir Todas As profecias E não Só uma Ou seja O desejo De Gabriel Era trazer Clareza Para Daniel Para que ele Pudesse Comunicar Isso Ao povo Dele E é muito Incrível Porque Chega A ser engraçado Daniel Ele desperta Dessa visão E fala Assim Não entendi Nada É muito Engraçado Ele Assim Eu saia Aterrorizado Dessa visão E eu não Entendi Nada Mas se você For ler O restante De Daniel Nobre Você vai Perceber Que O que ele Estava falando Aqui Era a respeito Da consumação De todas As coisas A consumação Do plano De Deus Do propósito Eterno De Deus E eu realmente Acredito Que Nós estamos Vivendo Num tempo Que necessita De pessoas Que param Para ver Pessoas Que param Tudo que estão Fazendo Pessoas Que param As suas Obras Para ver E sabe Essas pessoas Elas não param Só para ver Como elas Começam A tornar Legível Aquilo Que elas Estão Vendo E se Posicionam Num lugar De oração E sabe Se você Ouviu Em algum Momento Na sua Vida De que Nós Precisamos De oração Mais ação Cara Jogue isso Fora Da sua Mente Agora Apaga Com uma Borracha Sei lá Isso é Uma mentira Oração É ação Oração Já é Ação Mas é Que Nós temos Dificuldade De compreender De que Quando nós Estamos Orando Não somos Nós Que estamos Nos movendo Nós temos Dificuldade De ver A mão Do Senhor Nas coisas Que Deus Está Fazendo Por meio Da nossa Oração Não Não foi A obra De Daniel Que gerou Um decreto Nos céus Foi A oração E meus amigos Por que eu estou Falando A respeito Disso Tudo Porque Nós precisamos Ver o que está No coração De Deus Mas nós Também Precisamos Gastar Muito Tempo Em lamentações Súplicas A respeito Dessas Coisas Porque é Muito Fácil Para nós Gastarmos Muito Tempo Em oração Por causa De um emprego Por causa De uma situação Que vai te Beneficiar De alguma Forma Nós não Temos Problema Com isso Mas Nós precisamos Jejuar Nós precisamos Orar Com o nosso Rosto em pó Pelas coisas Que estão No coração De Deus E isso É um trabalho Missional A missão Comece Em contemplação A contemplação Gera Um mover Em nós Para que nós Possamos Tornar legível As pessoas E meu amigo Por favor Não saia Do seu lugar Sem uma visão Não se mova Sem uma visão Espere Até que o Senhor Te revele algo Espere Até que o Senhor Te mostre algo E eu sei Que é difícil Eu não estou falando Isso porque Eu sou craque Em fazer isso Mas É o contrário Tenho muita dificuldade Com isso Mas eu estou Aprendendo E eu percebo Que essa é uma necessidade Para o nosso tempo Nós somos Extremamente Imediatistas Então nós Lemos lá Joel 2 É a promessa Do avivamento E o avivamento Precisa acontecer agora E se não acontecer agora A gente fica em depressão Nós precisamos Aprender a olhar Os passos De Deus Nós precisamos Aprender a olhar As mãos De Deus Isso é o suficiente Isso precisa Ser o suficiente Para nós Sabe meus amigos Essa noite Tudo que nós Precisamos É ver Olhar Gastar tempo Com os olhos Fixos em Jesus E foi muito engraçado Quando o Jason Pregou o que ele Pregou aqui E o Victor Pregou o que ele Pregou aqui Porque essa mensagem É uma mensagem Que eu estou pregando Já tem Alguns meses Eu percebi Que eu não estou maluco De fato Deus está nos chamando Para o lugar Da contemplação E o Victor